Absolutamente pouco. Muito ruim. Você acha pouco? Muito pouco. Eu vou lhe dizer porquê. Por exemplo, essa estrada que liga Rio Branco com a Cruzeiro do Sul, que o ex-governador e a ex-ministra, os candidatos, diziam que o Eliseu Quadrilha tinha feito uma licitação de Sena a Feijó a 850 mil reais o quilômetro e que ele dizia que fazia 350, está há 12 anos, está longe de ser concluída. Existe a maior lavanderia, a maior roubalheira de dinheiro nessa estrada. Há 12 anos eles comemoram, lastimavelmente, eles comemoram uma reabertura. O Canal do Panamá, que é uma obra complexa de engenharia, que é uma obra difícil, levou 10 anos. Na verdade, isso é uma barbaridade. Há um processo de mentira muito exacerbado. Há um detalhe. Há um detalhe. Há um detalhe. Vamos, eu gostaria, eu, a previsão em si, eu não gostaria que a gente fosse penalizado pelo Tribunal Regional Eletráfico por essas coisas. O senhor vai ter... Mas penalizado por quê? O senhor vai ter, o senhor vai ter, no seu horário eleitoral... Mas penalizado por que razão? Não, porque a gente... Pode dizer que há lavagem de dinheiro na BR? Mas é claro que a lavagem de dinheiro na BR, mas é claro que há, digamos assim, um imenso... Nós estamos aqui para discutir o superfator de trabalho. Claro que eu estou dizendo as minhas propostas de trabalho. As minhas propostas de trabalho passam por uma transparência objetiva na questão da implantação dessa estrada. Isso é uma barbaridade. O senhor que é um professor universitário. Essa estrada é uma barbaridade. Isso é uma monstruosidade que é preciso que o povo acreano... Que o povo acreano tem que saber dessas coisas. O povo acreano não pode ficar na mentira. Não pode ficar na falsificação, mas pode cortar. Esse é o exemplo que vocês dão. Vocês só fazem isso, cortar a entrevista, porque eu estou dizendo que este governo é um governo corrupto e incapaz de ir desequilibrado. Rapaz, você aqui é um sujeito vendido. Você é um vendido nesse processo. Você é um empregado do governo, rapaz. Você é um empregado do governo, rapaz. Você está me entendendo? Você é um empregado do governo, você é uma criaturazinha de nada. Você é um quase nada, rapaz. Você é um mero empregado. Você não tem moral. Mas você é um lacaio. Você não tem moral. Você é um povozinho, você está entendendo? Moral não tem você, rapaz, que é um vendido, um rendido, que não vale bolufas. Você está entendendo? Você rouba tudo, você está entendendo? O mundo inteiro me conhece todo mundo. Quer dizer, você é um mísero lacaio. Você é um mísero empregado. Você está entendendo? O senhor é um mísero empregado. E aí, você vai me desculpar Eu sou um candidato Ao Senado da República Que estou dizendo aos empregados Do governo da Planeta, que o governo está roubando Só isso Não, não, calma aí, calma aí A história do medicamento Que vocês roubaram aqui Nessa TV, é isso A história do medicamento que vocês roubaram nessa TV Ora, 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 rapaz Ora, tem a dor, rapaz Ora, tem a dor Você é um parasita, rapaz Você é um trocinho, um merdinha de nada Você é um merda de nada, rapaz Você é um merda de nada Você é um parasita Você é uma criatura Ah, com educação Com educação, seu lacaio Seu lacaio Você é um lacaio, rapaz Você é um lacaio, você é um empregado Do governo e ponto final, rapaz Você me respeita Como é que eu vou ali, tu vai estar Você me respeita Seu merda Seu vagabundo Seu fila da puta Peraí Tá certo Mas, rapaz Mas o que, rapaz O que é que é esse fila da puta Pensando que eu tenho medo dele, rapaz Esse merda Aqui, porra Para com isso, rapaz Demosta 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 Para com isso, rapaz Não, cara, para com isso, rapaz É eu Demosta, sobe, rapaz Sobe, sobe Sobe Sobe, rapaz O que é isso que você... Não, não, para, para aí, rapaz Me respeita, rapaz Respeitar você é um merda dele, rapaz Vamos lá, vamos lá, vamos Filão pra desse, rapaz Não é bom, não é Não é bom E até a vez, ó Não é bom E até a vez, ó Não é bom Não é bom Não é bom Não é bom